Até o Jean tá errando, né? Brincadeira. Cinegrafista, sétima vez, a brinca não tá fácil. A letra é muito boa, gente. E Paulinho Dinho, né? Maurício Lima. Inédita e a gente lança um desafio pra você que acompanha o nosso trabalho. A gente não tem o nome da música ainda. Você vai decidir, vai postar o seu comentário, compartilha com a galera e a gente espera que você goste. Principalmente você que tá num momento feliz no seu relacionamento. Vai lá, se identificar, deixa uma sugestão de nome que a gente vai adorar comentar aí de vocês. Nós gostamos da felicidade e ficar velho, né? Vamos lá. As palavras são tão poucas pra expressar A sensação que estou sentindo Dá pra ver no meu olhar E tem medo de sumir Encontrei em você a fórmula do amor É de verdade o que eu estou sentindo Mando roças pra te ver feliz E imagino ver você sorrindo Preparei o jantar só pra nós Uma serenata de violão e voz Pra lembrar o nosso primeiro beijo Simplesmente inesquecível, perfeito Preparei o jantar só pra nós Preparei o jantar só pra nós Uma serenata de violão e voz O que eu preciso em ti encontrei És a única mulher em meu peito Encontrei em você a fórmula do amor É de verdade o que eu estou sentindo Mando roças pra te deprimir E imagino você sorrindo E imagino você sorrindo Preparei o jantar só pra nós Uma serenata de violão e voz O que eu preciso em ti encontrei És a única mulher em meu peito Aleluia o jantar só pra nós Aleluia o jantar só pra nós Eita, coração